O que é que é maldinha? Bom dia! Estão bem ou nem por isso? Acho que não. Não estão bem, não sei. Estou a dormir. Nós já acordámos, nota-se, não o conduzir, eles também estão de olhos abertos e caralho. Mas hoje vai ser o terceiro dia. Aquele dia, nós também estamos ansiosos. Hoje é o dia do meu grupo estar na mesa de autógrafos o dia todo. Vai ser simplesmente épico e todos nós sabemos como é que funcionam os sábados nestes eventos. Vai ser uma maluqueira por demais. Já ligámos para lá e parece que está a gente à porta que nunca mais acaba. Tu és um daqueles que passou por aqui, pinguim. Ainda bem, vais poder estar connosco. E vai ser um dia épico, não é, Zé? Vai ser fantástico. Já. Vai ser um dia azorro mesmo. Hoje é aquele dia épico onde vai aparecer o lá o E.Pips, como o que eu estava a dizer. O ano passado tivemos lá 10 horas sentados, mano. 10 horas em 10 horas. Sentados e em pé e de baratos e fotografias e autógrafos. Ficamos, ué, sentados mesmo à noite. E hoje deve ser mais do mesmo. Ainda bem, não é? Porque é o que nós queremos, é estar com vocês. Por isso, hoje no Daily Vlog, vocês devem ver inscritos, 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 a fila. Olha, já me estão a ligar porque já estamos um bocadinho atrasados, de certeza. E a gente nunca mais acaba. Ok, miguinhos? Bora daí. Venham daí e venham ver como é que isto está montado no sábado. Até já. Peace and love. Zez, dá a barraca armada lá fora, Zez, vocês vão curtir. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tá bom. Bom dia. Inúmero, bom dia. Bom dia. Cinco, dois, três, três, três. Bon dia, bom dia. Como é que é, Valtinha? Aqui com vocês é rico fazer-lhes o abraço. Vamos lá, fazemos-lhe a mesma vez! Um, dois, três! Vamos fazer todo o barulho! Um, dois, três! Um, dois, três! Vamos primeiro, vamos lá! Um, dois, três! 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 Valtinha! Valtinha! E ali? É mais bonito! Então, bem que temos! Um, dois, três! Aqui! É o Rick! É o Rick! Como é que está tão? Quere dizer? Está tudo bem ou não? É o Rick! É o Rick! o que é? está a rir, não sei o que é, mano? o que é, o que é, mano? está a rir? continua a matar desde oito do bem ahhh, o bem inter querem tido no cu está a rir, isso é bem o que é? vamos está a rir E a moé da pingui 2, não é? E a moé da fila não tem fim. Está bem, velho? É meu YouTube, resta um milhão, resta um milhão. E o melhor volta a moé, não volta? Como é que é, Zé? Está rico. Aí a moé da pingui 2. Como é que é melhor? Então, estamos bem? Roco, já com a sem voz. Então, big visões. E a moé da gente. Então, marinhos. Aí a fila não acaba. O que é? Então, Zé? E... Como é que estamos? Obrigado, amigo. Obrigadão, brigadão. Tudo bem, mano? Tudo bem? Olá, pingui. Tudo bem. Tudo bem. Agora, tudo bem. Obrigada, boa obrigada. Obrigada, obrigada. Não, obrigada. Tudo bem? Tão já lá. Muito bem, Tão já bei. Engenho! Engenho! Engen! Engenho! 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 Ei, ei, ei! Só calma porque na frente é que ia trabalhar, não é? Na frente é que ia trabalhar, sim! Olhei! 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 Um, dois, três, um!